É complicado ser humorista. Ninguém te leva a sério. Só preciso falar com o meu empresário. Uma batata pequena. Vamos pra minha casa? Aê, trocou de carro. Acabei de pegar. Tem rádio com comandos no volante. Câmbio, dual lógica automática plus. Interior, novinho. Completasso. Sério? Novo ideia 2014. Divertido, versátil e completo. Divertido.